E hoje o Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente realiza uma ação diferente para conscientizar os motoristas sobre os acidentes de trânsito. O repórter Rubens Nakato está ao vivo no centro da cidade, na Praça 9 de Julho. Oi Nakato, conta pra gente como é essa ação dos bombeiros. Jéssica, bom dia, bom dia a todos. Olha, a ação aqui hoje foi bastante impactante, viu? Essa é a palavra correta. Uma movimentação muito grande aqui e uma simulação de acidente envolvendo um carro e um ciclista. O carro aí atropelou o ciclista na faixa de pedestre, chegou o resgate, o ciclista estava maquiado como se tivesse tido uma fratura exposta, ensanguentado, enfim. Foi bem chocante, movimentou aqui essa parte aqui da Avenida Coronel Marcondes em frente à Praça 9 de Julho. E por que o bombeiro fez isso? Porque constatou-se aí que houve uma redução no número de acidentes no primeiro semestre, no comparativo do primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, de 8%, porém, em duas avenidas, na Avenida Brasil e também na Manoel Goulart, o número de acidentes cresceu. Nessas duas avenidas representaram aí o maior número de acidentes. E a gente conversa aqui com o Tenente Calógera do Corpo de Bombeiros. Tenente, o porquê desses números? Como é que vocês chegaram a isso? Bom dia. Bom dia. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, periodicamente, ele realiza reuniões de análise crítica, onde, com base nos dados estatísticos, são definidas as áreas de interesse para o serviço de bombeiros. E, como você bem disse, apesar dos números mostrarem uma redução, houve essa preocupação com a concentração em algumas avenidas da cidade. Então, a partir desses dados, o Corpo de Bombeiros do Presidente Prudente vem buscando formas mais criativas de conscientizar a população. Essa simulação de hoje, como você bem disse, foi exatamente para impactar aqueles que passavam por aqui e chamar a atenção para os riscos a que estão expostos aí no trânsito. Então, o nosso bombeiro, que é especialista e tem experiência em artes cênicas, mais um outro bombeiro, simulamos aí esse acidente e também o socorro. E durante toda a encenação, o socorro, foi feita uma panfletagem e também uma conversa com os transeuntes para conscientizar e chamar a atenção, principalmente para atitudes mais responsáveis com relação ao trânsito, como respeito às regras e demais leis de trânsito. Agora, só salientando uma coisa, tenente, é nessas duas avenidas, né? O senhor não acredita que houve aí o maior número de acidentes nessas avenidas? O porquê? A desatenção? É onde não tem radar? O que que é? É, a principal causa, ela sempre é a imprudência, a desatenção. Principalmente aí as pessoas falando ao celular enquanto dirigem, o desrespeito ao limite de velocidade imposto ali pela via e até mesmo ultrapassagem de locais onde não é permitido. Então, resumindo, são atitudes imprudentes que vêm causando esse aumento de acidentes, principalmente nessas vias que é de grande circulação e tem um trânsito muito rápido. Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Então, vocês viram, né? Acidente de trânsito sempre, falta de atenção no trânsito, cuidado, redobrado. Jéssica? Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações.